Música Música Isto é normal para ir no gás da moto? Não... Ihiiii caraças! Diz, mas cheguei que isto é que apanhar. Não! Igual uma puta troca, denado! Wowowowowow Fala-se! Ai ouvi, vai lá mais legal, a sério. Estou com cuidado, não. A sério, a sério é um desportivo. Ai ouvi, mas a sério. Uma boa gato está daqui dentro. Portanto, quem se lembra do André, que fez um ensaio comigo do seu Honda Prelude Exatamente. Hoje vai dar uma voltinha no NA, no MX5NA que é para... Ele, na altura, quando vou tentar comprar o Prelude dele, que era assim um carro nostálgico, antigo, clássico, chegou a equacionar os MX5, mas depois a coisa não aconteceu. Ele cedeu. E hoje vai finalmente desmentar, pela primeira vez, um MX5. Qualquer um deles. Nunca andaste em absolutamente nenhum. Não, nem nenhum. Portanto, vais ver o que é 115 cavalos. Olha, os pedais. Para quem tem os pés grandes, que é o meu caso, pode ser um problema. Pode ser um problema na medida em que me parece que o travão está um bocadinho... não. Não. Já percebi que não é. Não. Mas cabas em altura. Cabas em altura, que há. Por acaso, é um receio. E eu estava à espera que a posição fosse mais baixa. que temos até os faróis. E tens aqui o... Perdes um bocado a visibilidade. Não quero saber. Isto era o que eu já te tinha dito. Quando eu era puto, todos os carros bons tinham os faróis assim. E isto... Foi uma pena começarem a proibir isto, não era? Pois é. E só pelo facto... O carro não precisava de andar, mas estava ter estes faróis, pá, que já está comprado. Para mim... Isto é uma estupidez, ter os faróis assim. Eu compreendo que não faz sentido nenhum. Até em termos aerodinâmicos... Talvez de segurança... O impacto aí de um... De um peão é perigosíssimo, não é? Porque não parte-se do lado todo, não é? Isto quer dizer, também... Um peão levar ao impacto de um carro... Um ou 100 faróis destes... Já é chato, não é? Aquilo dificilmente corre bem. É. Ah, mas estes 115 cavalinhos... São suficientes. Estás a falar de um carro que tem menos de uma tonelada de peso. Hoje, se calhar aqui com os dois, não. Mas, sem condutor, O carro tem menos de uma tonelada de peso, não é? Pois, pá. Não tem muito para... Para puxar, não é? Se bem que nestes carros, quando estás com o passageiro, Nota-se perfeitamente a diferença de prestações do carro. Porque 71 aqui já faz diferença e já se nota. Claro, claro. Faz diferença diferente. Muito mais diferença do que num carro com 1500 kg. Exatamente. Que bom barulho. Não é? É. 4 cilindros honestos também. Exatamente. De 1600. De 1600. Exatamente. Este barulhinho é bom, não é? Não é um VTEC. Não é um VTEC. Não é um VTEC. E parece... Pronto, como estou habituado ao Honda, parece que sinto a falta daquele boost. Daquele boost extra lá. Extra nas minhas situações altas. Mas pronto, é um motor a gasolina. Analógico. Analógico. Atmosférico. Analógico. E analógico. E analógico, claro. Porque tens um acelerador ainda por cabo e não é eletrónico. Impecável, pá. Gostaste da experiência, não é? Gostava muito. Gostava muito. Por que é que toda a gente fala tão bem dos MX-5, não é? Mas eu também falava bem mesmo sem ter experimentado. Sem ter experimentado, não é? Porque, pá. O carro não gosto dele. Gosto esteticamente. Os faróis, pá. Isto. Só falta aquela modificação que eu estava a dizer. Que é... Mecanismos independentes. Os faróis. Olha aqui a menina. Passes pela menina. Cucu. Depois tu tens um MX-5 mas não é este. Eu ia-te perguntar se quando passavas pelas pessoas... Não. Com outro MX-5 não fazias isto. Não. Ou com um carro qualquer que tenha uns faróis e assim... A minha frustrata perguntou-me se viu este carro. E disse... Ah pá pá, tens um carro muito giro. E depois chegou ao meu e disse... Ah pá, tu não levanto aos faróis. Não, filha. Pois pá. Eu já não faz isso. Desculpa. E ela ficou tristíssima. É pá, eu compreendo. Também iria ficar. Impecável. Então agora vamos experimentar um pouco mais intensamente. Ou seja, agora vou-me borrar todo, não é? Não. Porque eu até sou um piloto bastante responsável e sensato. Não, não és. É só porque este carro, não sendo um VTEC, até grita bastante bem. Pois grita. Eu é que também não conhecendo o carro não quero estar aí... Evidente. A esticar-me. És uma pessoa sensata e responsável. Vamos lá. E vamos lá. Vindenci. Uma VTEC? Ya. Estou muito bem pá. É... Um tolóvel? Ya. Mas já vou aqui eu pegar um boidinho. Sério? Ya. Tá bom, tá bom Nem passámos longe Tá bom que eu sou um formal passageiro, mas realmente o carro agarra-se mais do que eu estava à espera, é muito como tens um carro leve, não precisas de megapneus para teres que ir por toda vez. Porque o que eu estava aqui a achar é tipo, ai peraí que isto agora vai começar a dar de cu, vamos aqui a 51 e ele vai começar a dar de cu. Não, não, não. Não porque tens, o chassi é muito equilibrado, tens um carro que tem distribuição 50 a 50 de peso, e portanto não é uma coisa acanares, num carro que tem muita potência atrás e numa curva de apoio pode perder a tração porque tem muita potência. Tu aqui como tens muita potência e tens um chassi equilibrado, tu metes o carro em apoio, ele vai ali certinho é quase como tens um tração. Pois é, descobris aquele ponto, não é? Exatamente, nunca vais ter aquele snap over steer que é tipo uma curva de repente, ai caramba o que aconteceu à traseira? Que era o que eu estava à espera também. Não, não, não. Estava à espera que isso fosse acontecer a qualquer momento. És um mal pendura. Sou um mal pendura, sou, sempre fui, sempre fui. Quando vou ao lado, e principalmente... Mas é bem feita porque tu também gostas depois de cagaçar se calhar quando andam contigo no prelude. Epá, por acaso eu tento não o fazer. Ou pelo menos avisas primeiro. Já, aviso, aviso. Tipo, mas pá, às vezes a malta, pronto, eu compreendo quando vou deste lado e não o coiso, mas às vezes não dá. Serviu de lição então, não é? Não, já me tinha acontecido, já me aconteceram várias destas. Estou lá malta, olha, foi o test drive possível com o André, para experimentar o NA, a conduzir-lhe à pendura. E agora vais só tratar aí da roupa interior, não é? Sim, sim. Mudar a fralda, tomar um banhinho. Putrar banhinho e depois, então vá, faça um like e subscreva, aquelas coisas todas. E até para a semana! Quero dar mais uma voltinha? Não. Se for a conduzir, sim.